Chama na pressão, Big Ben de S.O. Fala com meu copo Lembra quando me largou Foi ele que me ajudou Te dei 365 chances Agora fala com meu copo Fala com meu copo, papai Solange Almeida Quando bebe, liga pra mim Outra vez você de novo Não quero relacionamento Namoro é curso pra todo E lembra quando me largou Eu vivia na morredeira sofrendo E nem cachorro de segunda a sexta-feira E agora que eu superei Tá me querendo de novo Tá querendo pegar pouco Fala com meu copo Lembra quando me largou Fala com meu copo Foi ele que me ajudou Fala com meu copo Te dei 365 chances Agora fala com meu copo Lembra quando me largou Fala com meu copo Foi ele que me ajudou Fala com meu copo Te dei 365 chances Agora fala com meu copo Opressão A metaleira mais sincronizada do Brasil Quando bebe, liga pra mim Outra vez você de novo Não quero relacionamento Namoro é curso pra todo E lembra quando me largou Eu vivia na morredeira sofrendo E nem cachorro de segunda a sexta-feira E agora que eu superei Tá me querendo de novo Tá querendo pegar pouco Fala com meu copo Fala com meu copo Lembra quando me largou Foi ele que me ajudou Te dei 365 chances Fala com meu copo 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 Fala com meu copo